Fala aí para as novas que ser, tá bom? Bem começando aqui mais um vídeo de letra. Galera, antes de começar o vídeo, quero começar desejando um ótimo Feliz Natal para você e para toda a sua família, é bem? E bom galera, a partir do ano que vem, tropa, nos primeiros dias eu já vou começar a fazer live, tá tropa? Porém, vou fazer live no YouTube, mas não é nesse canal, tá galera? É o canal secundário, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O nome do canal é PlayAlphaLives, tá bom? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então corre lá, acessa o link aí, corre lá e se inscreve no canal, beleza? A partir dos primeiros dias de janeiro aí, tropa, já vou começar a fazer live para vocês, tá bom, tropa? E aí vamos jogar com os instintos aí, né galera? Vamos jogar todo mundo junto, se divertindo e enfim. Esse aqui, galera, é um servidorzinho padrão, né? 15 dias, né tropa? Que é o servidor SIG, né? Que eu costumava jogar. Bom, galera, eu nasci num local até legal aqui, galera. Não precisa nem ficar dando liberação no mapa, né tropa? Dependendo do lugar que você nasce, você tem que ficar dando liberação para você tentar nascer perto de uma rua, né? Para você farmar rua, que é a primeira coisa que tem que fazer no leste, galera. Quando você entra no servidor, principalmente para quem joga solo, né? A maioria das pessoas, galera, entra no servidor, fica dando liberação até chegar perto de uma sala de cartão, né? Às vezes consegue ali fazer uma ou duas salas, né? Só que tem muita gente, galera, que é cagado de sorte, tropa, é cagado de sorte. Na verdade não é nem sorte, chega a ser azar, né galera? Os caras entram no jogo e já conseguem achar uma SMG numa primeira caixa que quebra, né? E aí os caras já fazem aquela missãozinha rapidinha ali, pega sem munição. E aí já sai matando todo mundo que tá farmando rua, farmando cartão, né galera? Esses caras que conseguem arma, galera, o que que eles vão fazer? Eles não vão ficar marcando quem tá farmando rua, eles vão ficar marcando quem tá fazendo sala pra pegar mais luz, né, tropa? Então, eu aconselho você, principalmente pra quem joga solo. Ó, o patinhãozinho, vem. Vem, patinhãozinho, vem. Você não sabe nem com quem você tá trocando cutelada, patinhãozinho. Vem aqui. O pior é que essa skin aí não dá nem pra saber se ele tá de cutela ou de facão. Mas tá de facão, quer dizer, de cutela ou facão. Cutela ou bastão, não acho que é bastão, galera. Aí, morreu a bosta. Tinha esse peito alto, bem. Nossa senhora, não tinha nada da mochila. Se eu morro aqui, ó. Bom, apesar que eu também não tenho nada, né, galera? Tem algumas peças só que eu tô farmando, lembrando, tropa, que é o seu dor padrão, né? É, o seu dor padrão, vocês podem ver que você consegue só apenas duas peças, né, galera? Por cara galão que você quebra. Olha o peito alto aqui, ó. Tome. Tomou 80. Tomou 119. Morreu a bosta. Ah, que respeito alto, bem. Lá, vem outro. Vem, curioso. Vem cá, vem. Vem aqui, platinho. Vem pegar o loot. Opa, já sei uma... Uma máscara, galera. Máscara no início do servidor é muito bom, galera. Muito bom mesmo. Bom, galera, então a dica pra vocês é essa aí, tropa. Principalmente pra quem joga solo, né? É, tenta nascer, galera, perto de uma... Ah, não, é platinho nosso não, é um boot. É, tenta nascer perto de uma rua, galera. Se você nascer perto da rua, você olha no mapa, abre o mapa e olha onde você vai fazer sua base. Se você escolher o local mais ou menos perto da rua de onde você tá farmando... Ó, o outro platinho aqui, ó. Oxi. Quem matou ele? Ah, o Timão matou ele. Quer dizer, o Pumba, né? Oi, Pumba. Obrigado por ter matado o Platinose, viu? Tome. Tome. Olha, tá bugado ainda por cima. Pô, mas o... O Pumba apareceu depois. O outro platinho aqui, meu Deus do céu. Vem cá, vem. Vem aqui, platinho. Vamos trocar umas cuteladas. Venha. Ah, foi embora, galera. Ficou com medo. Deve que sabe quem é que tá aqui. Oxi. O Platinho nosso que matou. Ó, mais uma máscara. Muito importante que a máscara, galera. Aí, ele tá vindo aqui, ó. Deixa ele chegar bem pertinho, galera. Chega bem pertinho. Eu meto o cutelado na peça dele. Vem cá, vem. Vem, Platinho. Meia hora de briga sem perder a amizade. Vem. Tome. Tome sou eu, né? Eu que tomei. Tomou 84, morreu com a bota. Aqui não se peitava bem. Aí, ó. Morreu. Nossa, ele tá cheio de loot. Acho que ele arriscou, né, galera? Falei, ah, eu vou arriscar. Vou ver se eu consigo matar esse cara. Aí, veio aqui e deu de cara com o Alpha, né, bem? E eu treinei muito, galera. Eu entrei no servidor móvel, tropa. Fiquei treinando da cutelada, tropa. Eu vou passar uma dica pra vocês, galera. É, provavelmente nos próximos vídeos aí, em breve, tá? Ó, mais um platinho aqui. Meu Deus do céu. Minha mochila tá cheia e já não tem mais loot. Quer dizer, não tem mais loot. Tem mais lugar pra colocar loot. Nossa, o senhor é salmão. Morreu igual a bota. Eu vou matar a bicha também, galera. Eu vou pegar a gordura, né? Galera, pra vocês terem uma noção. Agora, bom, eu também não triturei nada ainda, né? Mas vocês terem uma noção, galera. O tanto de rook que eu já farmei. E até agora eu tô com 235 peças. Então vocês terem uma ideia, galera. O tanto que é difícil no seu deu padrão. Vem aqui, Platinho. Vem. Vem. Tome. Eu vou te acertar uma. Toma. Tomou 75. Morreu igual a bota. Feito Alpha, bem. Vocês podem ver, galera. Que eu sempre dou uma cutelada e a próxima já é na testa. Eu vou passar uma dica pra vocês, galera. De PVP, tá? Eu não queria passar pra vocês, galera. Porque senão, depois fica todo mundo fazendo isso, né, tropa? E é uma dica que... Que é o que eu faço, galera. Por isso que eu vou trocar PVP com a galera. Eu vou jogar solo versus clan, galera. Tem vez que eu levo o clan inteiro, tropa. E os caras é bom de PVP, tropa. E eu sozinho consigo levar o clan inteiro. É por causa de uma estratégia, né, galera. Que eu uso na hora do PVP ali, tá? Bom, aqui eu já escolhi o meu local da base, né, tropa. Eu vou colocar... Meu blue print aqui. Blue... Esse negócio aqui, galera. Vou colocar a base no chão aqui sem precisar de fabricar. E blue, sei lá o que, print aí. A fundação alta. Ah, faltou madeira. Ah, meu Deus do céu. Faltou madeira ainda, galera. 654. Olha o outro platina aqui. Tomou. Vem. Nossa senhora, mais uma morre. Socorro. Oxe, não morre não. Tomou duas já. Morreu com a bota. Platina respeitada. Usou o reivê. Tá com loot. Tá com loot. Vem mais uma. Vem. Vem aqui, platina. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Socorro. Ah, platina morre logo. Ah, também tem que usar. Não posso morrer. Tô cheio de loot. Morreu com a bota. Platina respeitada, também. Eu sabia que tava cheio de loot, galera. Sabia. Ah, meu amigo. Me dê. Nossa, pior que minha mochila tá cheia já. Não vou nem te dar pra farmar mais madeira. Nossa senhora, o cartão verde. Já vou aproveitar e fazer o cartão aí já já. Só colocar minha base aqui, galera. Depois eu pego também de pegar o resto do loot. Porque não tem mais lugar pra colocar loot aqui, não. Ó, a gente já ganhou umas coisinhas fora. Que dá pra acabar mais alguma coisinha, né? Esse aqui eu vou pegar pra triturar. Mola também. Nossa senhora, beleza. Não cabe mais nada, galera. O que que eu posso jogar fora? Eu não posso jogar nada fora, galera. Tá no início do servidor. Eu acabei de entrar. Então, tudo, qualquer coisa que eu vou precisar. Ó, tem a máscara aqui também. Eu vou precisar de tudo. Mas eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou colocar minha base logo aqui no chão. Essas coisas que eu vou... Eu vou aprender a fórmula depois, né? Essa escada. Aí, escada pelo menos eu não preciso guardar. Essa latinha aqui dá muito pouca peça. Ó, 168 de combustível, galera. Agora que eu vi. Dá pra fazer praticamente todas as forges que eu preciso na base. Bom, galera. Então, isso aí. Vamos colocar a nossa base aqui em frente à Bill mesmo. Eu sempre gosto de fazer base aqui, galera. Quando é servidor padrão. Ou é aqui ou é lá na base militar, né? Porém, agora, como eu falei pra você que eu voltei a jogar servidor padrão, galera. Por incrível que parece que tem muita gente, galera. Muita gente mesmo que tá voltando a jogar servidor padrão, né? Esse servidor aqui mesmo, galera. Ele já... Ele ficou até no terceiro dia, né, tropa? Ele ficou o servidor cheio, né? Lotado. É, pra mim entrar nesse servidor aqui, galera. Eu fiquei com 31 na fila, tropa. Eu fui o... É... Eu 31 na fila, né? Então, eu tinha que ficar ali mais ou menos... É uns 40 minutos pra conseguir entrar nesse servidor aqui, galera. E apesar que vocês vivem ali na rua, muita pouca gente, né, galera? Eu encontrei uns 4 ou 5 coletivos novos ali. Mas o servidor tá lotado, tropa. E tem 31 na fila. Se eu sair agora do servidor, eu vou ficar no 30, 31 na fila ali. Pra poder entrar. Vou aproveitar e já deixar as coisas triturando. Enquanto isso, eu vou lá fazer o cartão rapidinho. E aqui, galera. Apesar de ser uma bio, né? Que tem o cartão verde e o cartão roxo, né? Por incrível que pareça, galera. É muito difícil vir alguém aqui, galera. No início do servidor, tá? Não sei se é porque eu preciso de máscara, essas coisas. Mas, enfim. É a coisa mais difícil que tem, galera. É no início do servidor. Você dá de cara com alguém aqui, viu? É muito difícil. E sem falar também, galera. Você fazer uma base aqui em frente. Geralmente, os drops sempre caem aqui, tá? Drop da medalha. Ou ele cai aqui, ou ele cai lá em Harbo, tá? Então, é dois lugares, galera. De estratégia. Pra quem joga por medalha, né? É dois locais estratégicos pra poder pegar medalha, né, tropa? Então, é em frente a Harbo ou em frente a Bill. É um dois local melhor pra você fazer base, né? Pra quem joga por medalha, né, tropa? Ó, já passou alguém aqui. Ele é até farmado tudo já, né? Mas eu vou conferir igual. O importante, galera... Olha, o cara já fez o cartão verde. O importante, galera, quando vocês entram nessa sala de cartão, principalmente aqui na Bill, antes de você entrar, olha no report. Ó, o cara deixou resistência aqui ainda. Será que o cara tá aqui fora ainda? Aqui dentro, quer dizer? Não, não tá aqui, não. Eu vou colocar resistência aqui rapidinho. Ver se eu dou de cara com o cara aqui. Então, galera, é o seguinte. Antes de você entrar na Bill Reserve, você olha no report. Se tiver alguém no report, você olha o nome. Você marca o nome dessa pessoa. Quando você entrar aqui na Bill, antes de você sair, você olha de novo no report pra ver se tem alguém diferente no report. Se tiver só aquela pessoa que já tava quando você tava entrando na Bill, então você não precisa se preocupar. Agora, você tá saindo da Bill. Tem um nome diferente, tem mais uma pessoa ou um nome que você não tava antes. Fica esperto, pessoal. Porque a vez o cara tá ali fora esperando você sair, tá? E aí você não tá esperando. Você vai dar de cara com o Plástico Nosso lá fora e o cara vai te matar e vai pegar todo o seu luxo, tá? Então, a estratégia pra você aí é ficar esperto, tá? Não perder seu luxo à toa. Então, é isso aí, galera. Vou só levar esse luxo lá pra base agora. Ó, é bem aqui, galera. Os caras ficam lá na frente esperando, ó. Lá atrás daquelas caixas. Ó, aqui mesmo tem dois caras no report que não tava. Ó, os caras já foram embora do report, tropa. Mas é isso aí, galera. Vou... Vou só colocar a recença aqui. Eu vou lá na... Vou tentar fazer a sala verde aqui rapidinho. Ah, apareceu mais um report, tropa. Não sei se vocês estão ali atrás da caixa ou se vocês estão chegando aqui, ó. Vê se tá farmando rua lá na frente também, né? Mas eu vou riscar, galera. Não tem nada na mochila mesmo. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Continua amanhã, tá bom? Tamo junto, nós. Tchau.